Ele é casado Que a vida ingrata, maltrata Sem dó, cobre de lama Quem me condena Como se condena uma mulher perdida Só me vê na vida dele Mas não vê na minha vida Não tem um nome Trago um coração ferido Mas tenho muito mais classe De quem não soube Prender o marido Juliana Jair Só me vê na vida dele Mas não vê na minha vida Não tem um nome Trago um coração ferido Mas tenho muito mais classe De quem não soube Prender o marido